Olá rapaziada, começando mais um vlog pesado no canal, se inscreve, deixa aquele likezão, tamo junto, é nóis, sem informar vocês, que hoje é um dia bem triste, é a última vez, vocês vão ver o Zezinho, a última vez, dessa cor né, hoje você vai ver o Zezinho dessa cor, felizmente não vai pintar o brabo, é que eu mostrei pra vocês que chegou né, chegou a tinta e tudo, tudo aqui ó, vocês vão ver no processo do vídeo como é que vai ficar, mano, nossa que dor no coração, vou ter que tirar tudo mano, vou ter que tirar o bumper, vou ter que tirar o lip, vou ter que tirar o farol, tudo que eu puder tirar mano, pra ficar bem pintado o carro, vou dar uma organizada na garagem aqui agora, que eu vou manter ele na garagem, eu tenho que lavar ele antes, deixar secando, então vem acompanhar mais um vlog pesado, se inscreve, deixa aquele likezão, compartilha com a tia, com o voo, com a mãe, com a avó, é isso. É uma bagunça que dá essa garagem aqui de novo, tirar isso tudo mano, tirar isso tudo, botar o carro aqui, começar a tirar as partes, e dale, vem acompanhando o processo. Limpei tudo aqui, essas duas caixas aqui, é a tinta, esse aqui é a pistola, esse aqui é o kit que eles me mandaram, a tinta, tá vendo, que coisa, começar a colocar o carro aqui dentro, começar a tirar umas peças aí, bora que bora com o projetinho. É isso rapaz, agora eu vou colocar o brabo aqui na garagem, começar a tirar os trens, começar a limpar ele tudinho. E aí, mano, tá vendo que ficou bem certinho aqui? Um espacinho aqui, espaço aqui na frente também pra pintar, tirar os trens, daí atrás aqui também tá de boa. É bem curtinho o espaço, mas dá pra dar, funciona. Vou ver aqui, uma limpada nele, é isso. Mano, foi uma briga viu, pra levantar esse carro aqui dentro dessa garagem, porque ela é estreitinha demais mano. Mas você tá doido? Agora eu vou começar a tirar umas peças, desmontar ele todo, começar a pintar. A pintar esse aqui também, outras coisas mano, outras coisas. Ah, é isso. Como eu lavei o carro ontem, eu vou passar um álcool nele, pra grudar, tirar o wax né, pra grudar a tinta também, porque é uma tinta que sai né mano, então tem que ter cuidado, tem que fazer que ela gruda no bagulho e não dá bolha e tal. Eu vou passar um álcool tudo. É isso, vou começar a tirar os bagulho também. É isso família, tirei os farol, tirei a frente, tirei o lip, tirei as luzes. Agora eu vou baixar o capô, tirar essas coisas do lado, tirar o lip do lado, tirar a luz que tá pregada no lip, farol, tirar isso. Nossa, tem coisa demais pra tirar ainda mano. A placa, o spoiler eu vou deixar. Não é o resto mano, tem que tirar tudo, o bumper, o lip, pintar tudo. Tirei o lip daqui, tirei as luzes, tirei essas luzes aqui também, tirei esse aqui, esse aqui eu vou passar uma tape aqui, vou deixar ele preto. Aqui também tirei, agora eu subi os vidros e comecei a tampar tudo, vidro. E é isso mano, vem acompanhando, acabei de limpar o barbo, tirar tudo que precisava tirar. Agora eu vou jogar, vou começar a papelar, começar a passar tape, aí eu tenho que passar mais um produto por cima e depois amanhã eu vou começar a pintar. Aí eu vou misturar as tintas aqui certinho. Mano, a gente tá fazendo tudo, então não se esquece, rapaziada, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, compartilha. Mano, o brabo vai ficar, ó, tá caro, hein? Vou passar pra vocês, eu passando papel aqui em tudo, vedando tudo, e é isso, acompanhando. Até agora eu passei aqui, ali, mano, tô mortinho, caralho, baguei, trampo demais, mano. Mas eu vou dar uma pausa agora, começou a chover lá, eu vou guardar os trens que tá lá fora. Meus piques também que tá lá, a cama lá. Vou parar pra comer aqui e vou guardar os trens ali dentro, aí eu volto. Já fez 1h da manhã aqui, mano. Tem que limpar tudo, papelar tudo. Tá caralho, vidro, tela, uma asa, um diffuser. Ainda eu passei um produto que eles mandou, eu passei ele. Olha como é que o bichão tá brilhando. Você tá doido? Amanhã eu vou passar de novo, só pra ter um extra. E eu vou deixar secar agora, mano. Deixa secar, amanhã eu passo o produto de novo. Eita, bagunça. Esse aqui é o produto que eles mandam. Aí você spray ele, parte por parte, limpa. Amanhã eu vou sprayar de novo, esperar secar, misturar a tinta e pau. É isso, rapaz. Até amanhã, bora dormir. É, outro dia aqui. Deixa não tá indo. Vou limpar ele de novo, secar, esperar secar, assistir mais uns vídeos. Meter bala, misturar a tinta, o brilho. Essa. Esse aqui é o kit. Esse aqui é as tintas. Esse aqui é o que vai dar um brilho, tá vendo? Tá brilhando aqui já na mangueira da máquina. E essa máquina aqui, ó. Uns 140 dólares essa máquina. Isso é caro no mundo. A próxima vez que a gente for fazer, não precisa comprar a máquina agora. É só a tinta. Esse aqui, ó. A grãzinha. Bora, vamos misturar aqui agora. Vamos testar ali agora. Vamos ligar ele que agora está testando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, seu amigo, eu tô deixando isso aqui secar, mano. Tem que mexer ali na frente ali, mano. Olha como o bichão tá vindo. Obrigado, rapaziada. Falta dar muito de mão ainda. Eu acabei errando aqui, ó, velho. Vou ter que dar uma arrumada aqui, mas tá vendo? Mais um, o resto. Acho que vai começar a chover, mano. Vou ter que tirar os bagulho daqui. Tá o front lipo, front bumper. Nossa, mano. Credo, credo. E aí, família, eu tô utilizando vocês aqui, mano. Tá quase lá, mano. Tá quase lá. Falta mais ainda duas passagens com o carro todo. Aí, eu vou vim com a tinta que dá o brilho. Mas tá quase lá, mano. Tá quase lá. O bichão tá vindo como. Teve uns gom H que eu errei aqui. Eu errei aqui, ó. Que aqui a tinta começou a sair. Eu tive que cortar ali, tá vendo? Eu dei uma cortada ali. Ali também eu errei, ó. Eu mostro o serra também, velho. Aqui na frente também. Na porta. Aquela porta que eu tinha errado. Já corrigiu, né? Só que aqui, mano. Aqui vai ficar mostrando. Ah, nem, mano. Que vacilei. Foda, né, família? Nada. Tem que ter erro, né? Mas não é profissional. Faz o bagulho. Mas, mano. Eu tô curtindo. Como é que tá vindo o bagulho? Tá vindo bem. Tá. O processo tá de boa. Bem difícil, viu, mano? Bem difícil de fazer, viu? Não é tipo 6, não. O bagulho é foda. Vou limpar a gank de novo. Misturar os bagulho. É isso. Bagunça que o pai fez aqui, doido. Nossa, a merca matou. A pia como é que ficou? Mas não, não, não. O cara ainda limpa. Se liga. Como é que o bichão vai ficar no sol, mano? Nossa. Vou aplicar esse aqui agora. Jogar esse aqui aqui dentro. Misturar. Colocar no trem. E dá-lhe, papito. Tá brancão de tudo, amor. Credo. Chega de dar o zói. Ó. Mano, eu adoro. Eu adoro não. Eu amo carro branco, velho. Eu amo carro branco. A minha é um carro mais bonito que tem carro branco, mano. Nossa. Bonito demais, velho. Olha. Com os detalhes em preto. Você tá doido muito, família. Nossa, mano. Eu tô... Acabado. Mas o que importa é a história. Esse é o clear coke. Isso. Mas que computador chato da peste. Eu vou ter que misturar esses dois aqui junto. Nossa, olha. Nossa, olha. Que legal demais. Eu acho que eu limpei tudo por certinho. Vamos ver. Nossa. Nossa. Wow. E aí família, aqui também tem que pintar, mano, olha o brilho que já tá dando, mano. Olha pra você ver, tá vendo um roxo, um verde, olha, tá vendo? Nossa, que isso, mano, olha isso, você tá doido? É o brabo, pega a pele. Família, eu tirei a... Nossa, olha isso, mano de Deus, credo, família. Eu tirei os plásticos, tudo, aí na hora que eu tava tirando aqui, ele começou a sair, ó. Eu vou ter que pintar ele aqui de novo de preto. E é isso, mano, eu vou vedar tudo aqui e vou pintar aqui rapidão, olha. Nossa, mano, que louco, hein? E voltando com o vlog com vocês aqui, mano, na hora que eu fui tirar a tinta, aqui saiu e... Virou cinta, né? A cor original do carro. Agora eu tô pintando aqui, já vendei tudo. Vou pintar isso aqui, aí eu vou descer o carro, mano. Nossa, vai ficar de novo. Eu me amei de fazer tudo que eu tinha que fazer, né? Passei o coach no carro, passei o produto que tem que passar depois. Agora eu vou descer o brabo, ó. Coloquei uns pauzinhos ali. Desceu o brabo. Eu vou passar água no corpo aqui, entendeu? Oi, seu papai! Um beijo, papai, né? Um beijo. Tá aqui? Ei, dá tchau pra câmera. Dá tchau. Bye! Fala uau, uau. Pai. Miau. Pai. Fala. Bye. Pai. Oi. Pai. Fala tchau. Pai. Oi, amor. Pai. Oi, amor. Vou jogar água no corpo aqui. Que foi, papai? Pera aí. Fazer um vídeozinho brabo que o Magizinho vai representar. Você está ligado. Pode ser até o melhor editor da terra, parceiro. Você está doido. Seus vídeos ficam brabo. E aí, família? Eu estou indo ali fazer um vídeo do brabo, né? Eu fui num lugar, tirei foto, fiz o vídeo, só que eu fiz o vídeo por Reels, por Instagram. Então, eu esqueci de fazer por YouTube. Então, já segue nós lá no Instagram, já segue nessa página de carro lá. E eu vou... Estou indo ali comprar um bolinho para a mulher, né? Já está com... Não está tudo com embora, né, velho? Bolinho brabo. Hoje é 4 de junho aqui, mano. E é feriado aqui. Independência dos Estados Unidos, eu acho. Se eu não me engano. Ninguém trabalhou hoje, segunda-feira. Mas eu vou parar ali para tirar uma foto do carro. Vou fazer uns takes aqui com o YouTube, né? Porque eu só fiz com o Instagram. Mano, vai ficar foda demais. E, mano, hoje à noite tem conto. Provavelmente eu vou levar o carro lá, né? Mas só que eu vou fazer em outro vídeo, rapaziada. Vou pegar a reação dos manos e ver na nave, velho. Vai ser louco demais. Acompanha, se inscreve no canal, deixa aquele like. Compartilha aí se você está curtindo. Deixa o seu comentário aí. Ajuda demais a engajar os meus vídeos. Mas tá, tipo, vai começar o teu vlogzão. Pesadão! Mas, mano, foi top demais, mano. Experiência brava. Muito louca, velho. Nós mesmo poder fazer, saca? Tudo mexendo no nosso carro, mano. Mano, eu fui aprendendo esses bagunho no YouTube, mano. Só se te invite, se te invite, se te invite. Mano, eu tento, mano. Eu vou dar a cara pra fazer o bagulho e tento. Se não der certo, não deu, mano. Pelo menos eu tentei. Puta fé. É tudo que serve de lição pra tudo que você for fazer na vida, mano. Sempre tenta fazer alguma coisa. Mesmo você não conseguir ou você... É que não vai conseguir ou whatever, mano. Pelo menos você tentou. Saca? Pelo menos você tentou fazer o bagulho. Não vai bater aquele arrependimento na frente. Ah, mano, eu podia ter feito. Ah, se eu tivesse feito... Se você fez, pão. Se deu certo, pão. Se não deu certo, pelo menos você tentou. Você não vai ficar aquele arrependimento na frente, tá ligado? Então, mano, tudo que você quer fazer, você bota a cabeça pra fazer. Você consegue fazer, mano. Só basta ter paciência. Se errou uma vez, tenta de novo. E aí, uma hora você acerta, mano. É nóis. Parar ali agora pra tirar um pouquinho do bravo. Mano, eu já peguei tanta reação, mano. Vocês não tem noção, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, mano. Passando em frente o... O lugar privado só tem os tec-tec, ó. Os jatos em privado. Bacana, mano. Deixa eu ver se aqui não é. Só os argumentais. Parar brilhando. Grato. Vamos ver se eu consigo pegar o brilho no carro ali. Nossa, meu brilho deu pra ver, mano. Eu queria mostrar o brilho pra vocês no carro. Só que aquele deu pra ver, aquele foi direto. Eles podiam liberar essa pista aí pra lá, né, mano? Mano, foda que aqui pra você alugar uma pista dessa é muito caro. Ou, tipo, não tem. Tem que ser privado. Pra nós andar com os carros, acelerar os carros, né? Porque aí não precisava andar na rua. Acelerar na rua, mano. Porque, nossa, mano. Ô, imagina os exinhos batendo... 180, velho. Eu acho que o máximo que eu já cheguei com ele foi 140, mano. Imagina. Barar numa pista dessa. Ou qualquer outro carro também, mano. Ia dar uns vlogs maneiros, né? Acelerando os carros. Eu ia pegar um Tesla no lugar e vim com o bichão pra cá, mano. Pensa. Puxa, nem co... Pega um, peraí. Pega um, peraí. Pega um, peraí. Pega um, peraí. Família, olha aí pra você ver no carro, mano. Dá pra você ver o brilho. Se liga. Olha lá. Nossa, mano. Viu? Deu um pouco de quebradinha. Vai ver nesse carro aqui agora. Se liga. Olha lá o brilho. Nossa, mano. Você tá doido. Olha, quer ver o brilho nesse aqui. Dá pra você ver o brilho de novo, hein, mano. Olha lá. Nossa, família. Você tá doido. Família, olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, família. Você tá vendo, né? Eu não tô ficando doidão, mas você tá vendo. Nossa, mano. Ô, puta que pariu, família. Não tem jeito, mano. Mas acertar a mão enchei. Nossa, mano. Você tá doido, né? Que car... Olha isso. Que absurdo, família. Puta que pariu, mano. Caralho. O bagulho ficou louco demais. Olha. Verde com azul. Nossa. Ainda vou parar num lugar pra bolar um take pra vocês. Esqueci, mano. Foi lá, peguei o bolinho. Burro. Esqueci, mas a gente vai apresentar o final do vídeo. Olha as pérola. Olha. Nossa, mano do céu. Insano, família. Tá insano, velho. O final do vídeo... Eita, caralho. Que susto. Eu fui pegar uma tinta aqui e saiu um calan correndo aqui. Mano, o cubo, gente. Susto do caralho, velho. Mas o final do vídeo vai ser aquele takezão brabo que o Magizinho vai representar. Como sempre. É isso. Ué, tira logo a porta. Não pode, cara. Fica quieto, caralho. Vai sair. Ué, tira logo. Calma, caralho. Porra. Eita, caralho. 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 Legenda por Sônia Ruberti